É o que menina? Depois eu te pago. Depois menina. Gente, a menina me gravando aqui. Me cobrando aqui no meio da gravação. Eu tô gravando. Eu tô te devendo, mas eu vou te pagar. Boa tarde gente. O Tá Bom Pra Você veio até a Avenida Santos Dumont mais uma vez pra conversar com a galera. Sobre o que? Sobre o que? Sobre o que? Dívidas. Todo mundo tem uma continha afiada, uma notinha no mercadinho, alguém que você comprou um perfume na mão e fica te cobrando. Pois nós viemos aqui pra saber como que a galera está se virando com isso. Vamos lá? Vamos embora. A gente tá bonita, a gente tá amada? Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. Gente, eu tô aqui com Dulce. Ela vai me responder uma coisa. Dulce, você é daquelas pessoas que costumam comprar fiado? De forma nenhuma, não. Você paga a vista, né? Com certeza. Você me falou uma frase aqui que eu gostei. Como é que é a frase? Fazer alguém sem olhar o bem que tem. Piada só amanhã. Agora Dulce, eu por exemplo, eu devo muito, sabe? Que eu gosto de comprar aqueles perfumes que desodorantes de revista, de catálogo. Aí às vezes o pessoal vai cobrar lá em casa e eu acho ruim. Eu falo, não, volta depois. Mas a pessoa vai e fica com raiva. Você acha que eu tô certa ou tô errada? Tô errada. Eu tô errada, gente. Trágico. Uai! Gente, eu tô aqui agora com Val, dona e proprietária do Super Cortesia. Fala, não me diga. E ela vai me responder uma coisa. Val, É o quê? Aqui vai vender fiado? Não. Sabia, não? E aqui, quem não tiver dinheiro pode pagar em como? No cartão ou à vista. E se eu quiser fazer uma compra aqui, sei lá, de mil reais, você me venderia fiado? Não. Não. Gente, mas tem que... Porque é o seguinte, gente, ela me diz que tudo aqui é muito barato e é impossível você comprar fiado, gente. Não é, né? É. Tá com muita promoção, né? Sim. E o pessoal aqui vai aproveitar bastante. Legal! Bem louco! Ué! Gente, eu tô aqui agora com o Denilson. Ele vai me dizer o seguinte. Denilson, vem muita gente aqui caindo comprar fiado? Bastante, viu? Nossa, bastante, viu? Bastante. Mas hoje a gente sabe conversar com aquele jeitinho pra não deixar o cliente tá bem... Como se diz? Como se diz? Constrangido, né? É, sabe comer, né? E tipo, você já comprou fiado em algum lugar? Sem dúvida. Eu já. Já comprei e compro até hoje. E você já ficou devendo muito tempo e não teve dinheiro pra pagar? Não, não. Aham. Sei. Volta e meia, tem hora que a gente parar no barzinho e toma uma cervejinha. Pensa que tá com a carteira, mas logo em seguida... Você toma cerveja? Eu só bebi, eu só bebi latinha. Gente, me chama pra tomar um dia, pelo amor de Deus. Mas assim, eu só tomo cerveja fiado também. E no pé do balcão. Que audácia! No pé do balcão. Daquele jeitinho. Uai! Ei, Val! Fende isso aqui fiado? Não! 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 Não quero entender, né? Tá bem, que era melhor. Tá. Gente, tá tudo muito barato as coisas aqui. Só que eu tô sem dinheiro em trocada aqui. Ri, você tem um dinheirinho pra me emprestar? Ô Jesus, e agora? Quem poderá me defender? Trágico! Gente, eu tô aqui agora com Raquel. Ela vai me responder o seguinte. Raquel, você conhece muita gente que compra fiado? Bastante, viu? Conheço. Você já vendeu fiado pra alguém? Já. E te pagaram? Jamais. Não. E como é que você fez? Eu fiz a egípcia, né? Fez a linha egípcia? A silenciosa? Que onda é essa, meu irmão? Agora, tipo assim, eu gosto muito de comprar uma bebidinha, porque eu bebo de vez em quando, e eu gosto de comprar fiado. Você acha que é errado eu comprar bebida fiado? Palhaçada, né? Eu acho. O que é? Ai, gente, não era pra ser assim, não. Mas e aí, você compra bebida fiado? Não. Mas você bebe? Também não. Gente, é uma menina linda que não bebe, queria ser eu assim. Ué! Então, gente, a gente sabe que muita gente não gosta de vender fiado e com motivo. Por isso, saia prevenido ou prevenida pra não passar vergonha na hora de comprar. Tá bom pra você?